A função Stop Start reduz o consumo de combustíveis e a emissão dos gases de efeito estufa. Durante o trajeto com o veículo em funcionamento e ao parar no trânsito, em semáforos ou em congestionamento, o sistema Stop Start automaticamente desliga o motor e o carro entra no modo de espera enquanto fica parado. Ao ligar o veículo, o sistema é automaticamente ativado e o ícone do Stop Start ficará aceso no painel de instrumentos. Seu funcionamento acontece quando o veículo está parado, o pedal de embreagem não está pressionado e o câmbio não está engatado, ou seja, está em posição neutra. O ícone do Stop Start fica aceso no painel de instrumentos para indicar que o motor está em modo de espera. Para ligar o motor novamente, basta acionar o pedal de embreagem. Para garantir o conforto térmico e a segurança, é normal que, sob determinadas condições, o Stop Start fique temporariamente indisponível. Após cada abastecimento, até que o sistema de injeção identifique e se adapte ao novo combustível, em dias frios, quando abastecido com etanol, motorista e passageiros sem cinto de segurança, com o ar-condicionado ligado em dias muito quentes e com o uso dos desembassadores, portas e capô mal fechados. Nessas situações, este indicador ficará aceso no painel de instrumentos. Mas se esse indicador aparecer piscando, significa que o pedal da embreagem não está completamente liberado. O sistema Stop Start é ativado toda vez que é dada a partida por meio da chave e o ar-condicionado esteja desligado, mas pode ser desativado sempre que desejar. No painel central, à direita do volante, pressione este botão para desativar a função. A luz indicadora ficará acesa. Pressione novamente o botão para reativar a função e a luz ficará apagada. Caso a luz indicadora permaneça acesa sem que você tenha acionado o botão, consulte uma oficina autorizada. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho